A gente vai contar mais um pouquinho de fofoca? Será que dá tempo? Não, né? Ah, não. Eu vou fazer o seguinte. Hoje a fofoca é por minha conta, né? Afinal de contas, hoje é seu aniversário. Então deixa eu entrar aqui. Olha, tem parabéns pra você ali no TV Gazeta Oficial. Ah, Leãozinho, que delícia. Porque você sabe que o nosso Instagram, Leãozinho, tá bombando, mas bombando mesmo de mensagens pra você. De feliz aniversário. Porque você tem ideia o quanto você é amado, né? Sei, a gente nunca sabe. Sabe, sabe, meu amor. Seu coração deve estar lotado agora. Imagino que ao longo do dia isso vai acontecer muito mais, né? Deixa eu até aproveitar e mandar um beijo pro pessoal da Águia, do grupo da Águia, que é lá da Escola de Samba, lá do Rio de Janeiro, né? Da Portela. Eles têm um grupo e eles me mandam todo ano parabéns. Então, o grupo inteiro lá do Rio de Janeiro, um beijo, obrigado pelo carinho. Queridos, que bom. Curtindo o feriado e mandando parabéns pra você. Exatamente. Bom, temos aqui a Marcela Bareta falando. Parabéns, Leãozinho, toda a felicidade do mundo pra você. Paz, amor, saúde, merece muito. Aproveita aí. Amanhã é meu aniversário, a Marcela tá falando. Pertinho de você, que legal. Que beleza pra ela, viu? Parabéns antecipado. A Emília Zita. Parabéns, Leão. Ai, ela tá comentando aqui depois do Nicasso. Vamos deixar o BBB pro outro dia, porque agora é hora de falar do aniversário do Leão. A minha Chará. Parabéns, muita luz no seu caminho. Que linda. Feliz aniversário, muita saúde e felicidade. Deus te abençoe. Parabéns. A Adriana. A Adriana. Tá dizendo aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí tem muita gente. Marivalda, não poderia faltar nesse dia. A Camila Galete, passando por aqui. Parabéns ao nosso querido e amado Leão Lobo. Muito bom. Tem muita gente. Muita gente por aqui mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá pronto? Tava dando uma enrolada. Pra entrar a nossa surpresa pra você, Leãozinho. Olha só, que coisa mais linda, gente. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro Leãozinho tudo? Tudo. Então como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, fim, bum, Leão, 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 Leão. Meus amores, minha vida tá aqui. Quanta gente linda, de repente, entrando aqui, Leãozinho. Nossa senhora, que emoção, gente. É tudo lindo, obrigado, minha linda. E, mas ver, minha netinha, realmente, foi o maior presente que vocês me deram, viu? Eu tava com uma saudade imensa, fazia três dias que a gente não teve. Ai, que coisa boa, gente. Lindo, obrigada. Manta a minha saudade. E tem mais comemoração pela frente, né, Leãozinho? Com certeza. Hoje tem muita festa. Você sabe que esse bolinho foi feito especialmente pra você, né? Ai, que lindo. É daite? A Lu, maravilhosa. Ai, que lágrimas nos olhos ela fez. Aliás, a Lu que fez os docinhos do nascimento dela. Querida. Obrigada, meu amor. Obrigada. Você é uma pessoa muito especial. Ah, linda, do fundo do meu coração. Muito bom. Bem-vindo, gente. Obrigada aqui pela presença. Aqui é o meu pequeno. Pequeno. Olha o tamanho que tá o pequeno, gente. Fala sério. Vem cá, Bete. Vem pra cá. Minha linda, obrigada. Que Deus te abençoe. Ela me deu um presente lindo, lindo. Viu que vai ficar pra minha vida. Ah, que coisa linda. Parabéns, Leão. Obrigado, lindo. Amo vocês, viu? Vamos cortar esse bolo? Bora. Vamos cortar esse bolo. Esse bolo, Leão, foi um bolo diet, totalmente diet, com coco fresco, tudo. Você pode comer tudo. Nossa senhora, fazer um bolo diet, Lu. Todo diet. Ah, você tava sem Mickey. Explica. Tava sem? Tá. Explica direitinho, então. Como é que foi? Então, esse bolo é um bolo de chocolate com prestígio totalmente diet, tá? O Leão pode comer. A gente fez com todo carinho pra ele. E também eu trouxe empanadas do meu restaurante, né? Do Sênior, empanadas pro Leão também, que pode comer também. Que delícia. Olha lá. Nossa, que delícia. Deixa eu botar aqui, o que é que faz, gente? O Leãozinho. É, hoje é o dia especial pro Leão. O rei Leão. Olha essas empanadas também, que delícia. Nossa, que lindas, hein? Aliás, já provei, são maravilhosas. Obrigada, Leão. Aliás, vamos aproveitar pra falar o seu arroba, né, gente? Afinal de contas, pra quem quiser também encomendar um bolo diet também. Arroba. Arroba, chefe luborba e arroba cenor empanadas. Tá bom. Beijo, Leãozinho. Parabéns. Até amanhã, gente. Obrigada. Parabéns. Obrigado pelo carinho, Brasil. Beijo.